Aqui está a minha erva baleira que vai ser plantada neste momento, olha para vocês verem Essa daqui é uma muda de erva baleira, cordia verbenácea e ela está meio novinha ainda, mas ela se sai muito bem Choveu e eu vou aproveitar, vou plantar ela, olha para você ver como é que está a raiz dela Está bem enraizada e ela vai ser plantada aqui E aqui está feito o berço e eu não vou colocar nada porque estou plantando aqui no meio da agrofloresta E aqui tem um pé de guandu, olha para você, aqui é o pé de guandu e ele trouxe muito nitrogênio para este lugar aqui Ele fixou muito nitrogênio aqui e olha para você ver as folhas que tem Então essa terra aqui já está pronta para receber a nossa mudinha da erva baleira Olha ela ali, olha ela ali, que benção E aqui tem lá de cima um pezinho de alecrim que vai ajudar a equilibrar aqui a sombra para ela não sentir muito Então eu estou muito feliz porque essa planta aqui é uma planta maravilhosa, a erva baleira talvez seja uma das mais potentes anti-inflamatórias naturais E ela pode salvar vidas, então eu vou plantar ela aqui agora e já mostro para vocês como é que ela ficou Olha, aqui está, acabei de plantar a mudinha da erva baleira, da cordia verbenacea Olha como é que ela ficou bonitinha, com certeza ela vai crescer, vai se tornar uma árvore, vai dar muitas folhas para nós, vai dar muita semente Vai deixar este lugar mais rico, é uma planta que tem a capacidade de salvar vidas e eu estou muito contente Essa muda eu fiz com as sementes que eu ganhei da Roseni E eu já tinha plantado algumas e essas mudas são as mais novas E está aqui, compondo o nosso sistema aqui de agroflorestas, de frutíferas e plantas medicinais Se você quiser comprar mudas, sementes, estacas, plantas secas, plantas que minha esposa colhe, seca na sombra para você fazer os seus tratamentos Converte com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo Ou ainda você pode procurar o link na descrição do vídeo ou nos comentários, o link da loja, tá bom? Mas é isso aí, gente, eu estou muito feliz, eu estou muito contente Mais uma planta que está compondo o nosso sistema Usa plantas medicinais, elas irão te surpreender